A análise atrasou um pouco, eu sei, mas enfim chegou e agora a gente vai poder discutir absolutamente tudo aqui sobre o novo jogo da franquia Sniper Elite. Vamos lá! Ok, beleza, guerreiros, eu sou o William Ralph. Hoje é o dia de falar aqui sobre Sniper Elite 5, beleza? Eu vou fazer uma análise com base na minha experiência com esse jogo e na franquia de uma forma geral, né? Uma análise verdadeira, ok? Sincera, de fã mesmo, né? De fã da franquia. E por que que eu digo isso? Eu tenho visto por aí algumas pessoas que fizeram análises, não foram muitas pessoas que fizeram análises sobre esse jogo, mas tem algumas pessoas dizendo que sempre foram fãs da franquia, que jogaram todos os jogos, eu não sei o que, que entendem demais. E tudo isso pra tentar dar alguma credibilidade à análise deles. Só que tem uma coisa, quem é fã, conhece fã. E eu posso dizer a vocês que a verdade é que a maior parte dessas pessoas só conhece a franquia mesmo de nome, certo? Se você perguntar qualquer detalhe sobre a história, o legado da franquia, certamente eles não vão ter resposta nenhuma pra dar. Enfim. Que satisfação, Aspira. Jniper Elite 5 é um dos jogos recentes que eu mais tava ansioso pra jogar. Eu já venho acompanhando esse projeto desde 2019, quando a Rebellion revelou que o jogo já tava em produção. E olha que a espera foi longa até o anúncio oficial, que foi no final de 2021. E aí, com tanta expectativa em cima e tal, acho que a pergunta que fica aqui é... Valeu a pena esperar, realmente? E eu já adianto pra vocês aqui que a resposta é sim, ok? Valeu muito a pena esperar. E nesse vídeo aqui, eu vou explicar a vocês por que que o Sniper Elite 5, ele acerta em todos os aspectos, ou melhor, em quase todos os aspectos. Eu vou explicar direitinho a vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, principalmente se você curte Sniper Elite, Splinter Cell, Metal Gear, Ghost Recon e outros jogos nesse estilo, porque esse canal aqui é focado nisso, beleza? Então, se inscreve aí e vamos que vamos. Boa, 06. Padrão. Tá bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Então, senhores, Sniper Elite 5, ele é um jogo de tiro tático em terceira pessoa, com mecânicas de stealth, com mapa semi-aberto, com grandes áreas abertas, né? No estilo Hitman. Aliás, acho que nenhum jogo da série de Sniper Elite foi tão parecido com o Hitman. Lembrando que o primeiro, lá o de 2005, já tinha sido inspirado no Hitman, né? Mas agora eles foram realmente além. Sniper Elite 5, ele é a continuação direta de Sniper Elite 4, né? A gente continua jogando com o Carl Fairburn, mas agora, digamos que ele tá no auge, né? Como um agente oficial da OSS e com muita moral, né? Por ter acabado com o Rath alemão, que a gente viu lá em Sniper Elite 3, e enfrentou o Baum, salvou a vida do Eisenhower, como a gente viu no 4. Ou seja, o Fairburn, ele foi uma peça fundamental nas consecutivas vitórias dos aliados ao longo dos anos aí, né? Teoricamente, o ponto mais alto na carreira do Fairburn, devia ser no V2, que se passa um ano após o V5. Só que aí, com as limitações técnicas da época, o V2, ele acaba sendo um jogo com mecânicas muito datadas. Então, nesse caso, o Sniper Elite 5, ele acaba sendo o jogo que explora melhor todas as habilidades desse personagem. Aliás, esse jogo é como se fosse uma grande homenagem ao Fairburn. Os aliados sabem dos feitos dele nos últimos dois anos, todos confiam muito nele. Eles sabem que não tem missão impossível pra esse cara, sabe? E sem falar que os inimigos têm medo dele também. Com esse jogo aqui, a impressão que dá é que a Rebellion, ela quer mostrar que o Carl Fairburn, ele é um grande protagonista e ele pode tranquilamente ser lembrado aí na história dos games, assim como Sam Fisher, como Big Boss, como Nômade, como Capitão Price, enfim, por aí vai. E eu acho bem válido, porque realmente é um protagonista muito bom. Sempre gostei muito dele. Eu só acho que ele sempre foi pouco explorado ao longo dos jogos. Aos poucos, a gente vai pegando a história dele. Recentemente, inclusive, foi lançado um livro chamado Sniper Elite Origins. Eu ainda não comprei esse livro, né? Porque ele ainda tá meio salgado, tô esperando baixar um pouco pra poder pegar. Mas ele conta um pouco mais da história do Carl Fairburn. Eu tô bem ansioso pra poder pegar ele, beleza? Exatamente pra poder saber um pouco mais sobre o passado desse protagonista. A história de Sniper Elite 5 se passa em 44. Então, é de se imaginar que tudo ali gire em torno do dia D. E o jogo, inclusive, faz esse papel bem, né? Usa esse evento icônico ali de fundo. Na verdade, a gente já começa no meio de uma operação secreta pra poder enfraquecer as fortificações ali da muralha do Atlântico. Exatamente pra poder dar apoio a essa mega operação dos aliados. Mas aqui, assim como os outros jogos da série, né? A gente sempre fica nessa fórmula. A história foca num projeto secreto que pode mudar o curso da guerra em favor do eixo. Geralmente é assim, né? E aí, logo no início, a gente faz contato com a resistência francesa, que são as pessoas que vão ajudar a gente ao longo da campanha nesse processo. E a gente descobre também a existência de um projeto secreto conhecido como Kraken. O desenrolar a partir daí é como nos outros Sniper Elite. A gente percorre toda a região ali em busca de informações que levem a gente a saber mais do que de fato é o projeto Kraken, como acabar com ele e, principalmente, dar um fim no oficial por trás do projeto aí. Que, no caso aqui, é o Abelard Moller, beleza? É importante abrir um parênteses aqui pra poder falar do Moller porque eu gostei bastante dele. Pra mim, ele é um dos pontos altos desse jogo. Aqui, a Rebellion, ela aposta num outro tipo de vilão. Ela já tem feito isso nos últimos jogos. Ele não é ganancioso e megalomaníaco como era o Marechal Franz Wallen de Sniper Elite 3. E nem é nenhum estrategista dissimulado, né? Como era o Heinz Baum de Sniper Elite 4. Ele é só um cara tentando concluir o job dele da melhor forma possível, né? Assim como o próprio Fairbunny, né? Mas com uma diferença. Porque o Fairbunny, ele realmente está disposto a ir até as últimas consequências pra poder concluir a missão. E o próprio Moller, ele sabe disso, né? Por isso que ele tem tanto respeito pelo Fairbun. Mas conforme o jogo vai avançando, esse respeito todo que ele tem, a gente pode perceber claramente que isso vai virando medo e pânico, né? É bem interessante a gente ver esse andamento. Eles realmente humanizaram bastante o Moller. Que era uma coisa que a gente não tinha visto ainda em relação a vilões na série Sniper Elite. Geralmente, eles são bem distantes, assim. Eles têm aquele ar de superioridade e tudo mais. O Moller, não. O Moller, ele parece mais um cara como a gente, assim, que está vendo a situação toda degringolar. Ele está vendo que o cara está vindo na direção dele como se fosse, sei lá, um fantasma, uma assombração. Inclusive, ele é conhecido como sombra, né? Os caras, eles definitivamente estão cagados de medo, assim, sabe? Conforme a gente vai se aproximando dele, mais ele vai ficando paranoico, vai ficando desestabilizado. Ele sabe que o Fairbairn está caçando ele. E ele também sabe que o cara, ele não vai parar até acabar com o projeto Kraken. Eu gostei muito dessa dinâmica, porque os outros jogos eram sempre muito focados na missão do ponto de vista do próprio Fairbairn. A gente via muito pouco da reação do outro lado. E agora não, agora a gente pode ver, quer dizer, no caso, ouvir através dos áudios que são interceptados ali, que o Moller, ele está num cagaço absurdo. Infelizmente, os aliados, né? Os nossos aliados da resistência francesa, eles não tiveram lá o mesmo desenvolvimento que teve o Moller. É até de se entender isso um pouco, até porque o Moller é o antagonista principal. Mas ainda assim, o pessoal da resistência ali, eles ainda são melhores do que a maioria dos personagens secundários que apareceram aí nos outros games da franquia. O que não quer dizer muita coisa também, né? Já que os outros também não eram lá muito desenvolvidos. Mas dá pra passar tranquilo. Sobre a gameplay, o jogo é bem sólido nesse aspecto, né? O jogo é extremamente divertido. Ele manteve tudo que já funcionava em Sniper Elite 4, como o co-op na campanha, muito divertido, muito bom, redondinho, tudo certo. O esquema das missões, o fator replay. Agora a gente tem várias opções pra poder fazer a mesma missão, os mapas são maiores. Inclusive, eles melhoraram muitas coisas, como a movimentação, os gráficos estão bem mais bonitos. O stealth, aliás, o stealth foi um ponto que deram bastante ênfase nesse jogo. Eu poderia falar aqui sobre ele por horas e horas e horas, mas eu prefiro indicar esse vídeo aqui que você tá vendo na tela, que eu fiz especificamente sobre esse tema e que tá bem completo. Aliás, eu fiz uma cobertura bem completa sobre Sniper Elite 5 aqui no canal. E se você quiser saber absolutamente tudo, todos os aspectos sobre esse game, eu fiz vídeo pra praticamente tudo nele, ok? Então, o link pra todos eles eu vou deixar no card aqui, pra você clicar e ver todos os vídeos que eu fiz sobre Sniper Elite. E aí, além dos vídeos falando sobre a mecânica, sobre tudo que tem de novo no jogo e tudo mais, ainda tem a série que eu fiz aqui falando sobre todos os jogos. Desde o primeiro, lá de 2005, o V2, o 3, o 4. Tem a história de todos aqui esmiuçado pra você que quer saber um pouco mais sobre esses jogos, beleza? É impossível aqui não falar sobre o modo invasão, que é excepcional. Uma coisa que eu sempre senti muita falta na série Sniper Elite é de um antagonista que fosse a altura do Fairburning. Se a gente parar pra analisar, é tradicional, em qualquer série existe sempre um vilão que seja tão bom quanto o mocinho, pra poder dar aquela rivalizada, né? Pra ser um grande desafio, assim. Em Sniper Elite 5, a Rebellion, ela tinha a oportunidade de fazer isso pela primeira vez na franquia. E os caras fizeram mesmo isso, só que de uma forma muito mais criativa, porque o nosso maior antagonista no jogo não é um NPC qualquer, com uma skin diferenciada e tal. É um outro player que invade a nossa campanha pra poder caçar a gente. E isso é um modo invasão. É incrível, é incrível. Genial, realmente. Eu sei que esse modo não é nenhuma inovação, tem outros jogos que já trouxeram isso, mas a verdade é que esse modo encaixou perfeitamente nesse jogo, né? É uma adrenalina incrível, tanto pra quem invade, quanto pra quem é invadido também. O jogo fica muito mais tenso, mais estratégico, mais pensado. Foi realmente uma sacada excelente da Rebellion. Lógico que o modo ainda tem pequenos problemas, inclusive eu fiz um vídeo aqui também falando sobre o que precisa ser mudado. A Rebellion já prometeu fazer ajustes aí e tal. E quando ela fizer esses ajustes, pode ter certeza que esse modo vai ficar perfeito. Snap Elite 5, pra mim, ele é um jogo que entregou tudo que prometeu, assim, de boas, né? Eu vi algumas pessoas dizendo que o jogo era mais do mesmo. O que não faz muito sentido pra mim. O jogo tem, sim, sua própria identidade. Ele traz vários elementos novos. Mas é importante lembrar que esse jogo, ele faz parte de uma franquia que já conta com 4 jogos anteriores. Então, ele é obrigado a manter certas características da série, ok? Os desenvolvedores, eles não podem sair criando livremente e mudando tudo. Existe um legado que deve ser respeitado aqui. Então, o Snap Elite 5, ele não é mais do mesmo. Ele apenas mantém essas características da série, né? Só que, como eu disse, ele traz diversas inovações. Mais uma vez, se eu for falar aqui sobre todas essas inovações, a gente vai passar muito tempo nesse vídeo que já tá ficando grande. Então, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui que eu fiz falando sobre as várias novidades que a gente teve nesse game, beleza? Dá uma olhada lá. Eu comentei aqui no início desse vídeo que esse jogo, ele acertou em quase tudo, né? E agora você deve estar se perguntando, mas em que esse jogo errou? E eu explico. Na Hyper Elite 5, desde o início, a intenção da Rebellion era tornar o jogo o mais acessível possível. Eu já venho comentando sobre isso desde o anúncio e tal, venho fazendo várias análises. Ela queria mesmo expandir a franquia e fez várias coisas pra poder conseguir isso. Lançou o game no Game Pass, aumentou a diversidade de gameplay, trouxe o crossplay aí pra poder unir toda a player base. Ou seja, realmente eles estavam focados em expandir essa grande série de jogos, né? Mas teve uma dessas decisões que eles tomaram pra poder incluir mais players que definitivamente não agradou nem a mim e nem a maior parte dos fãs da franquia, que foi a redução da dificuldade, beleza? Veja bem, o Sniper Elite 5 não é um jogo fácil, longe disso, aliás. Mas se a gente for comparar com os outros títulos da franquia, a dificuldade foi reduzida consideravelmente. O dano que os inimigos causam na gente foi diminuído, o jogo foi verticalizado, então a gente tem mais opções de fuga, a balística foi simplificada, aliás, terrivelmente simplificada. Se você tentar jogar os outros Sniper Elite e retirar a assistência de mira, se você for tentar jogar no autêntico nos outros jogos, você vai ter que passar por uma curva de aprendizado. Você vai sofrer até entender como funciona. O cara tem que fazer um mini curso ali pra poder conseguir, né? Porque cada arma tinha um esquema diferente, você tinha que usar bastante os seus fuzis pra poder entender como eles se comportavam em diferentes distâncias e tudo mais. A questão do dano, do bullet drop, tudo isso era muito mais agressivo nos outros jogos. A gente tinha que compensar bastante. Às vezes um disparo de 100 metros já era comprometido pela corrente de ar, dependendo da força que ela tivesse, né? Se fosse uma distância maior, pior ainda. Em Sniper Elite 5, a balística ficou muito amigável, mas muito mesmo. Raramente a gente precisa realmente compensar algum disparo, calcular alguma trajetória e tal. Eu espero muito que eles lancem uma nova dificuldade, no caso aí um autêntico plus, pra poder trazer um modo mais hardcore pra todos que gostam dessa dificuldade, como eu e como tantos outros fãs da franquia por aí, beleza? O Sniper Elite sempre foi uma franquia que focou bastante nessa questão da dificuldade quando a gente joga no autêntico e aqui o autêntico, ele parece o hard de outros jogos da franquia, né? É uma pena. Ele não parece ser realmente difícil. Então é isso. Essa aí foi a minha análise, como eu disse, a análise de um verdadeiro fã da franquia, alguém que já acompanha essa série há bastante tempo e que ficou bem feliz com a chegada desse novo jogo. Porém, como eu disse, ele não é perfeito, né? Eu não falei aqui do modo multijogador porque eu joguei muito pouco esse modo, então eu preferi nem falar sobre ele. E o modo sobrevivência, digamos, que tá padrão, né? Então é isso. Comentem aí embaixo o que é que vocês estão achando aí de Sniper Elite 5, se vocês concordam com a minha opinião ou não e vamos conversar, beleza? É isso. Não esquece também de dar uma olhada nos outros vídeos que eu fiz sobre Sniper Elite 1, 2, 3 e 4. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho